Nós estamos aqui em Tietê, nós saímos agora da concessionária que fica aqui em Salto e viemos direto para cá para nos encontrarmos com o Modesto, um grande companheiro de luta e de trabalho, especialmente aqui da cidade de Tietê. E o Modesto, algum tempo atrás, nos fez um pedido em relação ao bairro São Pedro, que foi o recapinhamento que está acontecendo agora. Então nós passamos aqui para cumprimentar, dar parabéns pela luta do Modesto, agradecer aqui a prefeita Ana, porque ela é vice-prefeita, está a vice-prefeita aqui, representando aqui o prefeito Sandem, e nós viemos aqui para agradecer a população a oportunidade dessa interação e de colocar o mandato a serviço. Quero agradecer a deputada por ter nos ajudado nessa conquista, e sempre ela está presente, para nós é uma honra muito grande receber a deputada aqui, e ela nunca me deu esforço de estar nos ajudando aqui na cidade de Tietê. E agradeço mesmo de coração, e pode contar com a gente aqui. Olha, é com grande alegria que recebemos você aqui no nosso município, e agradeço imensamente toda essa verba que mandou para a gente, porque, olha que beleza, né? Que coisa linda que vai ficando nossa cidade, né? Obrigada, deputada. Quero agradecer a todos os nossos companheiros aqui da cidade de Tietê, e agradecer também ao prefeito pelo empenho de se dedicar à contrapartida, porque a verba foi no montante de 250 mil, a obra total ficou em 359, ou seja, a prefeitura entrou com 109.625 reais e 37 centavos na contrapartida. Sem a contrapartida não chega a emenda do governo federal, que é um dinheiro que deve voltar para a população, que é um dinheiro do trabalho que já é devido à cidade. Tudo bem. Mas precisa da indicação. Então, obrigado, prefeito, pela contrapartida, pela tua dedicação no projeto e investimento aqui na cidade.